Olá estudante da primeira série do Ensino Médio. Nesse vídeo vamos falar sobre a representação gráfica de uma função quadrática. Vamos lá? Então como você já sabe, as funções têm gráficos para representar suas características. A gente representa a função da sua forma algébrica, que é quando eu coloco a fórmula, e também represento de forma geométrica, que é quando eu represento ela graficamente. As representações na forma de curvas vão apresentar características de qual função? Nós já vimos que a função afim é representada graficamente por meio de uma reta, e quando a função é quadrática, nós teremos uma representação por meio de uma curva. Então é muito importante a gente saber disso. Então a representação gráfica de uma função quadrática, que tem esse formato f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sempre será uma curva, a qual damos o nome de parábola. Parábola remete, a gente já lembrado, aquelas antenas parabólicas que têm exatamente esse formato, a característica simétrica e outros pontos importantes que nós podemos observar nesse desenho. Vocês podem verificar que sempre vai ter um ponto que vai ser o máximo ou mínimo que nós chamamos de vértice da parábola. Para representar graficamente, nós podemos fazer uma tabela, indicamos aí alguns números que sejam suficientes para a representação gráfica dessa função. Então, por exemplo, para representar graficamente f de x igual a x ao quadrado, eu posso atribuir os valores menos 2, menos 1,5, menos 1, 0, 1, 1,5 e 2. Fazendo o cálculo do valor de y correspondente a cada um desses valores, nós seremos exatamente que para x igual a menos 2, y vale 4. Para x igual a menos 1,5, nós seremos y 2,25. Para x igual a 0, y igual a 0. Para x igual a 1, o valor correspondente de y também é 1. Para x igual a 1,5, o valor correspondente de y é 2,25 e para x igual a 2, o valor de y é 4. Próximo passo é representar cada um desses pontos, cada um desses pares ordenados no sistema cartesiano ortogonal. Fazendo isso, nós teremos como representação exatamente essa imagem, essa curva que nós chamamos de parábola. Notem que nós temos aqui alguns pontos simétricos em relação ao eixo y, como por exemplo, o ponto 1 e 1, o par ordenado 1 no x e 1 no y, nós temos o simétrico, o par ordenado menos 1 no x e 1 no y, conforme vocês podem verificar. Isso acontece pelo fato de eu elevar os valores ao quadrado. Mesmo que eu eleve um valor positivo e um valor negativo, o resultado obtido sempre vai ser o mesmo, conforme vocês estão vendo aqui. Lembrando lá das propriedades de potenciação, quando o expoente é par, nós temos o resultado positivo e faz com que o gráfico da função quadrática seja exatamente essa curva, uma curva simétrica que nós chamamos aí de parábola. Então, nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre a representação gráfica da função quadrática. É importante você saber que cada função tem a sua representação gráfica. Função afim é uma reta. Acabamos de ver que a função quadrática é uma curva que nós chamamos de parábola. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Legenda por Sônia Ruberti